Olá a todos, eu sou a Ruiva e vocês como estão? A semana está a acabar, assim como o especial Natal. Mas ainda assim, ainda temos um vídeo espetacular para hoje, que é a véspera de Natal. Vamos falar da passagem do ano, as tradições que são bastante diferentes, dependendo da família, do país ou da cultura. Mas o objetivo é sempre, sempre, sempre o mesmo. Celebrar a chegada do ano novo e deixar para trás o ano que já passou. Seja em casa, com os amigos, com a família. A noite da passagem do ano é marcada por rituais, tradições e superstições. Vamos ver quais é que são as 12 tradições mais bizarras da passagem do ano. Começamos pela Dinamarca, onde a tradição é atirar pratos para a porta do vizinho. Em várias partes, partir de loiça é um gosto na passagem do ano. Na Dinamarca, a tradição está ligada à amizade. Quanto mais pratos partidos à porta, mais próspero, mais feliz, mais amizade, mais amor, mais sorte, terão no ano que acaba de entrar. As mamães são obcecados pela comédia Dinner for One, realizada em 1963. A tradição é assistir a essa comédia na noite de ano novo. A comédia é transmitida há décadas e a audiência não baixa, apesar de ser filmada a preto e branco e a sua duração não passar dos 15 minutos. A temática do filme Família Ruiviana é uma festa de aniversário, onde os convidados já morreram todos. Então o mordomo tem de fazer de cada um deles e acabando a noite bêbado. Na Itália, atiram-se objetos pela janela, desde potes, panelas, móveis, vai tudo. Ruivianos e ruivianas, na África do Sul, a tradição é bem mais agressiva. Nós não ficamos pelos móveis, os eletrodomésticos como frigoríficos também são regularmente atirados. Já é hábito também, por causa desta tradição, distribuírem na véspera um kit de primeiros corres pela população local. Queimar a representação daquilo que se menos gosta é a tradição na América Latina. São queimados esfinges que representam todas as aflições vividas ao longo do ano. No Equador, a tradição é semelhante. Queimam-se espantados, forrados de papel, com fotografias tiradas no ano que está a acabar. Acredita-se que a tradição começou com um grande surto de férbora amarela na cidade de Guadalquilo, em 1895. Não estou a ver a relação, mas vamos dar o benefício da dúvida. Ora bem, a quinta tradição para mim é das mais assustadoras. E nada mais nada menos que dormir em cemitérios. O costume surgiu quando uma família invadiu um cemitério para passar a noite com o patriarca. Desde 1995, no Chile, os portões são abertos no final da missa do Ano Novo, para que possam passar lá à noite. Eu não critico, mas eu não tinha coragem. Vocês tinham? Ruivianos e ruivianas, se tinham coragem, comentem com o hashtag eu sou corajoso. Se vocês estão comigo, hashtag, tudo a comentar, tamo junto! Nas Filipinas é uma tradição bem mais aceitável, pelo menos para mim. As passagens antes são às bolinhas. Bolos às bolinhas, decorações às bolinhas, roupas às bolinhas, comidas às bolinhas. Tudo e mais alguma coisa às bolinhas, para garantir a prosperidade económica no Ano Novo. Porque as bolinhas fazem lembrar as moedinhas. A passagem de ano na Irlanda é conhecida como o dia do pão amanteigado. A tradição que dá nome a este dia já é bem, bem antiga. E consiste em tirar pão às paredes e às portas para expulsar o azar e trazer a sorte para o Ano Novo. Simples, rápido, assim. Na América do Sul e no México, há quem vá passear de malas vazias pela rua para que o Ano Novo traga viagens e aventuras. Em nono lugar, vamos encontrar a tradição portuguesa e a tradição espanhola das doze passas às doze badaladas. A tradição é originalmente espanhola, alastrante posteriormente por outros países. A origem desta tradição remota a 1909, ano em que houve uma grave excedência na produção de uvas, mas já se encontra um registro desta mesma tradição na burguesia espanhola do século XIX. Voltando à Alemanha, a tradição é à volta do porco. Ela é vista como sinal de fortuna e de sorte. Daí o banquete ser um leitãozinho. Além disso, as mesas são enfeitadas com porquinhos feitos de massa combustível. A penúltima tradição para na Holanda, em que a noite aquece literalmente. Os holandeses pegam fogo às árvores de Natal em praça pública, representando o fim do ano que já passou. Depois disso, dão um mergulho nas águas bem geladas do mar. Ou seja, eles é 8h80, é queimam em gelo. Pronto, lindo, junta-se, perfeito. Estamos mesmo, mesmo, mesmo a chegar ao fim. Ah! Por isso, deixa já o teu like, para que a nossa família possa crescer ainda mais neste ano que está quase, quase, quase aí. Se ainda não fazes parte da família ruiviana, é só clicares no botãozinho de inscrever aqui em baixo, porque nós juntos vamos, de certeza, ruivalizar o mundo. Nos comentários, diz-me qual foi para ti a tradição mais estranha. Mas primeiro, vamos saber qual é que é a última. E é italiana. E o objetivo é testar a morte. Os italianos arriscam-se e pulam da ponte para o rio Tibre. O salto é muito arriscado, já que o rio é raso o suficiente. Ou seja, ele é muito raso para este tipo de mergulhos. A tradição teve início em 1946. E até hoje, milhares de pessoas vão até à ponte de Santo Ângelo ver as pessoas atirarem-se para o rio. Bem arriscado, não? Eu acho que sim. Quem mergulha diz que o fazer, ou seja, que mergulhar, traz realmente sorte para o ano que acaba de começar. Eu acho que sim, visto que acabaram de fugir da morte, eu acho que já é um bocadinho de sorte, pelo menos. E espero que vocês tenham gostado. Se sim, já sabem o que fazer, deixem o vosso like. Nós vemos-nos amanhã com um tema qualquer no meu canal. Ruiva. Tchau. Beijinhos. E toca tudo a preparar a véspera de Natal, porque é já amanhã. Yeeey. Beijinhos. Tchau.